Pá, 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 pá Hey Brasil, what are you doing? Ah, nada não, só tô mexendo o celular, minha... Oh yeah, um celular criado por mim, uma obra incredible do capitalism Ah? É que esse assunto está em alta e é preciso ser dito, graças ao capitalism, que você tem acesso a essa technology Só se for tecnologia pra te mandar pra p*** que pariu Oh, vou dar Que isso, conguinho, qual foi? Foi que esse celular que vocês usam todos os dias são feitos graças a mim Como é que é? Não é de hoje que empresas de dados uníveis explorando minhas reservas de cobalto Meu povo tá virando literalmente escravo Oh, mas que deselegate, ah, fazendo isso com a minha ex-colônia Deixa de hipocrisia, Bélgica, você também tá envolvida nessa Junto com todos seus amiguinhos de Europa Graças a vocês, meu povo vem sofrendo com abuso, escravidão e trabalho infantil Estão voltando a nos colonizar Oh, please, o que o capitalism tem a ver com isso? Ah, não é possível, como eu derra, foi? Para que o seu capitalismo seja próspero Alguém tem que ser explorado até a morte E nesse caso, esse alguém sou eu Oh, God, ele está criando consciência A gente não tinha matado Lumumba, que diabos está acontecendo? Oh, veja pelo lado de bom, Congo Graças a esse seu cobalto, nossos produtos ficam muito mais baratos Pelo menos para nós Oh, que beleza, pois quando é para viver no topo do capitalismo, todo mundo quer Agora, quando se trata de nós explorados, ninguém se importa Você fala de colonização, mas esqueceu que o principal colonizador de todo o continente africano É a China Quê? Yeah, China tem uma presença gigante na África A responsabilidade é dela Eu cheguei no Congo há pouco tempo Vocês estão lá há décadas São suas empresas que estão sendo acusadas E nem se compara Quando a China quer fazer negócio e a gente diz não, eles apenas vêm com outra proposta Agora vai tentar dizer não para retatos unidos Um dia eu disse não para reino unido Não acabou muito bem Mas e quanto aos investimentos bilionários que acabamos de fazer para você? Já era desesperado Tudo isso para competir com a China A verdade mesmo é que vocês não querem perder a boquinha de vocês aqui Exactly Oh, 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 o que quer dizer? Bom, eu só sei que eu sou o maior exportador de café do mundo E não tem europeu nenhum para me explorar acerca disso A Suíça, o quê? Oh, mein Gott Ferrou